Música Olá, o Notícias da Câmara desta quarta-feira, dia 28 de agosto, continua acompanhando o possível surto de sarampo no Estado. Já foram confirmados três casos de janeiro a agosto deste ano, em Natal, Macaíba e Itibal do Sul. Outros 12 notificados seguem aguardando o resultado dos exames. Lembrando que a recomendação do Ministério da Saúde é vacinar todas as crianças, entre seis meses a um ano de idade, e não apenas quem for viajar para municípios com surto da doença. E agora vamos aos assuntos do Legislativo. Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, começaram a reunião fazendo um balanço das atividades do primeiro semestre, entre eles a falta de acessibilidade na cidade, os impactos da reforma da Previdência para pessoas com deficiência, e também a importância do retorno do PRAE, o Programa de Acessibilidade Porta a Porta. Os parlamentares definiram ainda um cronograma de atividades para este segundo semestre, e já definiu o tema da próxima reunião, que acontece no dia 11 de setembro, e vai debater sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. E a matéria completa, você assiste no Câmara Repórter às 8h30 da noite. E olha só, o projeto que institui o Programa Educação Infantil para Todos segue vetado. Os parlamentares votaram em sessão ordinária e decidiram manter o veto do Executivo. Além desta matéria, as vereadoras falaram sobre o Agosto Lilás, mês de luta e conscientização sobre os direitos das mulheres. Em pronunciamento durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, a vereadora Júlia Arruda falou sobre a visita da Comissão de Mulheres Vereadoras ao Prefeito de Natal. A bancada de mulheres aqui da Câmara Municipal foi recebida pelo Prefeito Álvaro Dias, para que a gente pudesse levar um documento formal com várias pautas relativas aos direitos das mulheres. Cada vereadora fez um recorte na sua área de atuação, e alguns projetos que foram objetos de veto aqui na Câmara, no nosso entender, vetos equivocados. Então, pedimos ao Prefeito uma sensibilidade maior com a pauta da política para as mulheres, até porque estamos em pleno mês do Agosto Lilás, que é o mês inteiro dedicado à proteção e à garantia dos direitos das mulheres. Já o vereador Maurício Gugel usou a tribuna para falar sobre o projeto de autoria dele, que dispõe sobre a criação do Estatuto do Pedestre. A matéria se encontra em trâmite nesta Casa Legislativa. Criamos esse projeto porque será de fundamental importância para criarmos uma cultura de um ambiente favorável para que as pessoas possam ter essa mobilidade a pé, com segurança, conforto, dentro da sua cidade. Na ordem do dia, cinco projetos estavam previstos para apreciação e votação. O de autoria do ex-vereador Júlio Protássio, subscrito pela vereadora Ana Paula, que institui o programa Educação Infantil para Todos no município de Natal, foi bastante discutido. A matéria estava em votação, com parecer pela derrubada do veto do Executivo, que foi mantida por 15 votos a 10. É um projeto importantíssimo, porque a educação é uma prioridade. Então, é um projeto que realmente a gente precisa estar aqui, lutando pela aprovação, pela derrubada desse veto descabido do prefeito da cidade, Álvaro Dias. Percebo com certa tristeza, porque quando eu fiz, na minha discussão, esse projeto dela voltaria o que foi na época de Vilma, de Casa Eduarda, a própria Micala, que era a escola conveniada, a demanda reprimida do aluno fora da sala de aula, ele poder fazer parte, na hora que não tem creche em vários bairros a essa demanda e não tem escola conveniada, o aluno fica fora da sala de aula. É isso que nós, hoje, foi uma regressão, na minha visão, com a educação. O líder do governo, vereador Kleber Fernandes, destacou que derrubar o veto seria institucionalizar a terceirização do ensino. Já o vereador Felipe Alves, que acompanhou o líder de governo, classificou a matéria como inatingível. Ele tem um objetivo nobre, que é garantir vagas de creche para todas as crianças de Natal. Só que, infelizmente, ele é inatingível. Não existe orçamento e estrutura para acolher todas essas crianças, hoje em dia. O que nós temos de pensar é de ter metas arrojadas e avançarmos ano a ano. A manutenção deste veto se deu pelo fato de nós estarmos evitando a institucionalização de uma política pública que se pretende acabar. A intenção do município é, gradativamente, ir construindo novas escolas, construindo novos CEMEIs, a fim de atender 100% desta demanda e acabar com essa contratação privatizada da educação. Também aprovado em sessão um projeto subscrito pelo vereador Franklin Capistrano, que autoriza a criação do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal e Saúde Pública. Dentro da mesma temática, o plenário aprovou uma proposição da vereadora Nina Souza sobre a criação do Banco de Ração e do Banco de Utensílios para Animais. Outras duas matérias foram aprovadas. Uma que institui no calendário oficial do município a campanha Fevereiro Laranja, Mês de Conscientização sobre Leucemia, iniciativa do vereador Robson Carvalho e outra do vereador Dinarte Torres, que reconhece o Centro Social da Guanabara em Mãe Luíza como utilidade pública do município. E a partir do próximo mês, o Estado ganha mais um canal da TV aberta voltado à evangelização. É a TV Novo Tempo. O veículo, assim como os profissionais que fazem parte, foram homenageados em sessão solene, proposta pela vereadora Carla Dixon. O mais novo cidadão natalense é o pastor Carlos Augusto de Andrade Sobrinho. O título foi entregue em sessão solene, no plenário da Câmara Municipal de Natal. A propositura foi da vereadora Carla Dixon. Eu tive o privilégio de, ali na Festa do Boi, onde tem o Parque Aristófanes Fernandes, eu tive o privilégio de ver 18 mil jovens. Eu não acreditei quando eu cheguei numa arena e o silêncio. E quando eu me vi na frente da arena com 18 mil jovens no silêncio, eu não acreditei no que eu estava vendo. E sob o comando do pastor Carlos. Ele é muito amado, muito querido e muito reconhecido. E eu só tenho que, como legisladora, como parlamentar, ratificar esse carinho que a população, os membros da Adventista têm por ele com esse título. Pernambucano de nascimento, Carlos Augusto viveu em Natal por 20 anos, onde desenvolveu vários trabalhos junto à comunidade jovem. Ele se sente emocionado ao receber tamanha honraria. A gente não tem palavras para agradecer. Para muita gente, a gente era natalense. E por morar muitos anos nessa cidade e servir a ela quando trabalhei aqui, a gente só sente a palavra gratidão, felicidade. A gente se sente honrado por tudo que está acontecendo hoje, especial. Para os parentes do homenageado, o título de cidadão natalense é motivo de orgulho para a família. E um justo reconhecimento ao trabalho do pastor. Está sendo um privilégio para a gente. O tempo que trabalhamos aqui também, ele como pastor da Igreja Adventista, líder de jovens, pude estar ali junto com ele em várias ações, em prol da cidade, com o clube de desbravadores, com grupos de jovens, doando sangue e realmente é uma honra para a gente. Fico contente em saber que ele está sendo homenageado. Pai já veio, um pouco nervoso, mas estou feliz com ele. Parabéns para ele também. Durante a solenidade também foram entregues diplomas a apresentadores de programas da TV Novo Tempo, bem como uma placa à direção do veículo de comunicação pelos serviços prestados à família brasileira. É uma alegria receber qualquer tipo de validação do seu trabalho. Isso faz com que a gente tenha mais fôlego para continuar trabalhando, pesquisando, trabalhando realmente no dia a dia, pensando em quem vai receber esse conteúdo para ser beneficiado dele. Então a mim é uma injeção de ânimo para continuar fazendo o trabalho que eu faço já há mais de uma década. Com muita alegria e profunda gratidão a todo o pessoal aqui da nossa querida cidade de Natal por esta homenagem. O nosso programa visa em levar a Bíblia para as pessoas e o programa é construído com convidados. Então a gente leva amigos convidados, nos sentamos numa roda e ali discutimos sobre temas bíblicos para aprofundar o nosso conhecimento e a nossa caminhada com Deus. Esse reconhecimento público é para nós uma demonstração de que nós devemos seguir em frente, levando um conteúdo para a família, no caso do programa Saldo Extra, que fala de finanças, para que as famílias possam viver melhor com seus recursos financeiros, mas principalmente como um novo tempo. Entendemos que temos um papel de ajudar a construir lares que possam viver com qualidade de vida e para que a justiça social siga crescendo, não apenas aqui em Natal, mas em todo o Brasil. Também esteve presente a solenidade o deputado Albert Dixon, que parabenizou a vereadora pela iniciativa e destacou a importância das homenagens. A TV Novo Tempo é uma TV a nível nacional, que vai entrar o próximo mês aberta aqui na cidade, em HD. E essa é a primeira boas-vinda da nossa cidade à TV, obviamente, que é uma TV importante, ligada a um segmento que nós fazemos parte, um segmento evangélico. E é uma TV que traz a palavra de Deus 24 horas, mais uma TV, mas possamos mudar o canal e poder escutar um pouco da palavra de Deus. E agora vamos ao nosso giro de notícias. G1RN, dono de academia, assassinado a tiros em Mossoró. Portal Noir, PF prende acusados de assalto a caminhão dos Correios. No minuto, RN tem 3,5 milhões de habitantes, diz IBGE. Tribuna do Norte, governo do RN promete 13º em 2019. Atrasados não tem data. Agora, RN, repasse do Governo Federal para a Saúde do RN, caiu 180 milhões em 2019, diz secretário. Grande ponto, ABC anuncia rescisão com 12 jogadores. Técnico está indefinido para 2020. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto